Olá, amigos do canal Geo Massa! Viemos para mais uma aula de tabela periódica, mas antes, não se esqueçam de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, deixe um comentário para nos animar e para que seja mais disseminado na rede social e compartilhe os seus vídeos preferidos. Hoje, nós vamos para o terceiro autor que antes de Mendeleev tentou criar uma tabela periódica. O professor de Química Inglês, John Newlands, vai se aproximar bastante da tabela periódica moderna ao criar a Lei das Oitavas de Newlands. Talvez o que faltou a ele, por questão de 30, 40 anos, era a descoberta das partículas elementares da época, como, por exemplo, o próton, que praticamente se conheceu 20 anos depois de Newlands, e a ideia do número atômico para que ele pudesse, então, acertar plenamente na periodicidade. Mas vamos dar uma olhada no texto que eu trouxe para vocês. Vamos lá, meus amigos! Lei das Oitavas de Newlands, um passo importante que foi recusado pela Sociedade Britânica de Química, a Chemical Society. John Newlands, professor de Química Inglês, em 1864, sugeriu que os elementos fossem colocados em um modelo periódico em oito grupos, semelhante às notas musicais, em ordem crescente de suas massas atômicas. O grupo do sódio, lítio e potássio, ficou bem montado. No entanto, elementos como cloro, brome, iodo, ferro e cobre ficaram fora de seu trabalho. e eram elementos conhecidos há muito tempo, utilizados há muito tempo, o que deixou a sensação de que Newlands, muito embora bem sucedido em alguns grupos, tinha falhado em algum item da classificação. Hoje sabemos qual é a ideia do número atômico. Até 1864, não se conhecia o número atômico. O número atômico que depende do conhecimento do número de prótons, ou se o elemento químico for eletricamente neutro, do número de elétrons. Muito menos a teoria quântica que iria surgir praticamente no início do século XX. Os prótons foram descobertos somente em 1886, portanto, 22 anos após a classificação de John Newlands, o que daria, evidentemente, a ideia do número atômico, que era o item que faltava para ele ter acertado na periodicidade. No entanto, gente, essa data de descoberta do próton, ela é contestada por alguns historiadores da ciência. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa polêmica, é só visitar as nossas primeiras aulas na playlist O Colapso do Universo, que quando nós estudamos as partículas e as forças, logo no primeiro capítulo, nós discutimos a descoberta do próton, do elétron e do nêutron. Um forte abraço, fiquem bem e tudo de bom!